O site Pleno News destaca Terremoto de leve intensidade atinge Divinópolis, em Minas Gerais Confira essa história Um leve tremor de terra atingiu a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais Por volta das 23 horas desta segunda-feira, dia 10 de janeiro De acordo com o site da Rede Sismográfica Brasileira O abalo chegou a 2,9 graus na escala Richter Cujo grau máximo é 10 De acordo com especialistas, o terremoto tem o poder de causar desmoronamentos E danos maiores quando ultrapassa 8 graus No caso de Divinópolis, o tremor registrado é o equivalente A um veículo grande e pesado passando na rua Apesar de leve intensidade, o terremoto se soma A uma sequência de tragédias e dificuldades no estado mineiro Que enfrenta chuvas intensas, enchentes e desmoronamentos de terra Incluindo a queda de um paredão de pedras em Capitólio No último sábado Que matou 10 pessoas Bençãos ao estado de Minas Gerais Apesar de leve intensidade, o terremoto se soma Apesar de leve intensidade, o terremoto se soma